O meu grande ar, o meu grande ar Eu vim pro samba, eu vim sambar O meu amor O meu grande ar, o meu grande ar 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 muito sobra de moça só, muito sobra de moça Eu encadere, encadere, encadere Eu encadere, encadere, encadere Eu encadere, 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 encadere Eu não tô perguntando alguma coisa Que eu soube se de novo eu vim Eu encadere, encadere, encadere 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 Eu encadere, encadere Tchau, tchau. E candeia, e candeia, e candeia, e candeia, meu candeia Coração do Brasil, meu irmão, meu irmão, fui